O dia alusivo aos 196 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil contou com eventos cívicos e culturais, além de momentos religiosos, com culto e missa. A governadora em exercício destaca a importância da data para o Estado. Um momento festivo, bonito, né? A história do Piauí nos orgulha muito e o Eiras principalmente porque foi palco do principal da história do Piauí. Talvez o evento mais significativo de todo o processo que começou em Parnaíba tenha sido aqui porque aqui houve a tomada de poder, né? O brigadeiro tomou o poder e tomou posse como presidente da província. Então aqui foi realmente um ato de muita rebeldia e de muita coragem. Então considero isso aqui um marco muito importante e é importante a gente estar lembrando sempre que é para não esquecer, senão a história vai para o esquecimento, os livros não falam mais e a gente não pode deixar a nossa história apagada. Qual o sentimento de estar como governadora em exercício em um momento tão importante para o Piauí? Bom, é uma honra, né? A gente dá uma emoção também. Acho que quem acompanhou ali eu fiquei emocionada com aquele momento no começo ali, mas faz parte, a gente vai aprendendo. O deputado Assis Carvalho resgatou memórias que fazem parte da história do Piauí. Para ele, a luta dos piauienses foi essencial no processo de independência do Brasil. Olha, o 24 de janeiro é, sem sombra de dúvidas, a data que mais representa a emancipação histórica do Piauí incorporado ao mapa do Brasil, porque foi exatamente no dia 24 de janeiro de 1823, quando o Eres era a capital, que houve o levante e o estado do Piauí se declarou independente de Portugal. Ali voltava o Manuel de José Martins de um sufocamento feito a Cipriço Dias em Parnaíba e, na ausência do Major Fidier, o Manuel de José Martins aqui faz, portanto, o levante nessa cidade. E hoje nós estamos aqui a comemorar esse momento histórico, porque nos alegra muito ter incorporado o estado do Piauí ao mapa do Brasil e não ser uma colônia portuguesa. E quando nós completamos aqui 126 anos deste momento histórico, só temos a aplaudir, a comemorar, nos alegrar em que a gente tenha o nosso querido Piauí incorporado ao mapa do Brasil. Um dos momentos mais esperados durante o 24 de janeiro acontece no Cine Teatro Oeiras, onde piauienses que contribuíram com o progresso do estado são homenageados através da Ordem Estadual do Mérito Remascença do Piauí. Entre os homenageados estava Jurandir Martins, reconhecido por sua trajetória política no interior do Piauí. O secretário contribuiu através de sua atuação para o crescimento da região de Santa Cruz do Piauí. Eu fiz alguma coisa, de bem para o povo, do município, da cidade, e eu acho que isso aí me deu respaldo. E agradeço o plenamento, isso que o governo fez, ter indicado o meu nome para receber essa tão importante comenda. Por trás da aparência jovem, o advogado Noaque Almeida esconde uma vasta experiência em prestação de serviços jurídicos para o estado. Filho de Oeiras, ele também foi homenageado na ocasião. Então receber essa comenda é de grande valer, de grande responsabilidade e nos enche de muito orgulho também. A primeira capital do Piauí é marcada por um período de lutas que colaborou com o processo de independência do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.